Você vai subir nessa rampa com patins. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. O Miguel vai conseguir. Que subidona que é essa, Miguel? Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Que legal, Miguel. O que você vai fazer hoje? Colocar capim pra renda no meu sapatinho. Que dia que é hoje? Dia de Natal. Dia de Natal. E por que você vai colocar... O que você vai colocar no teu sapatinho? Capim. Capim? Cadê o sapatinho? Nós vamos lá pegar? Vamos lá pegar. Você vai mostrar pros amigos como que você faz. Né? Que sapatinho que você vai pegar? Esse? Mostra aqui pros amigos esse sapato. O que esse sapato faz, Miguel? É de LED. Ele acende? Porque é uma árvore de Natal esse terezinho. Ai, que legal! Você vai colocar o capim nesse? Então vamos lá. Onde que você vai pegar o capim? Lá fora. Lá fora tem capim? Quer que eu pegue uma tesoura? Vou pegar uma tesoura e a gente vai lá fora, amigos. Pra cortar o capim pra renda e colocar aqui. Você vai levar o sapatinho também? Olha aqui os meus brinquedos que eu ganhei hoje. Olha, de quem que você ganhou? Tem um helicóptero, tem trator, tem escalonetes e tem um carro da Hot Wheels. Olha, de quem que você ganhou todos? O padrinho do priminho, sim. Então faz o Tchu pra gente pegar a tesourinha. O Tchu! Beleza, amigos. Agora a gente vai pegar o capim pra renda. Onde que tem, Miguel? Aqui. Aqui? Tem muito capim aí? Segura bastante capim. Então a gente esqueceu de trazer o sapatinho e ficou lá. A gente vai levar os capimzinhos em pra pra renda. Ai, caiu um. Ai, pega bastante. Se a carreira vai ter fome? Não sei. Você vai deixar só o capim e vai deixar alguma coisa pro Papai Noel também? Vou deixar alguma coisa pro Papai Noel. O que que você vai deixar pro Papai Noel? Já sei, uma bolacha com requeijão. Bolacha com requeijão pro Papai Noel? Sério? É, eu gostei. Você gosta de bolacha com requeijão? E será que o Papai Noel gosta, amigos, com bolacha de requeijão? Deixa eu ver quanto capim você catou aí. Ai, perdi um. Tem que pegar bastante. Pegou bastante capim? Acho que a rena vai estar... Se bem que a rena come um pouco em cada casa, né? É. Se colocar muito, aí ela vai ficar muito cheia, não vai conseguir voar. Hã? O que que você acha? Eu vou pegar um monte. Deixa eu ver. Você pegou. Vamos lá, corre lá. Peguei até mais um. Então vamos lá. Beleza, amigos. Eu vou colocar água pra rena. Você vai colocar água pra rena? Sim. Nessa canequinha, né? Que bonita do Papai Noel, essa. Coloca água. A rena toma água na canequinha, né? Ah, será que a rena tá com sede? Hum? Isso. Põe aí agora o pratinho. O que que você vai preparar? Agora eu vou preparar a bolacha com requeijão. Bolacha com requeijão. Vamos lá. Olha, o Miguel já sabe fazer a bolacha com requeijão. Será que o Papai Noel vai estar com fome, Miguel? Eu acho. Hã? Eu acho que eu vou comer essa bolacha com requeijão aí. Não. Pra quem que é? Pra um Papai Noel. E se a rena quiser comer bolacha com requeijão também? Eu também posso, porque eu fiz três. Fiz três. Será? E ela vai tomar água na... Na garrafinha aí do Papai Noel, no copinho. Tá gostoso o requeijão aí, Miguel? Tá. Vai deixar três assim? E a água? E o capim pra rena? É. Então vamos lá colocar lá, então. Que delícia. Eu acho que o Papai Noel vai gostar. Primeiro eu vou levar isso. Certo. Vai ficar aqui. Com o capim da pra rena. O capimzinho. Não vai a água. Água agora. Hum, que delícia. Eu acho que a rena vai gostar. Essa aguinha tá geladinha? Tá gostosa? Sim, tá dando até vontade de eu tomar. Nossa. Ah, e agora? O que tem que fazer agora? Agora eu tenho... Hã? Vou colocar a tia aqui. Hã? E agora é só dormir e acordar no outro dia que o meu patinho já vai estar aqui. Você pediu um patins? É. Ah, será que vai estar aqui, amigos? Eu espero que sim. Então faz o tio aqui. O tio! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Bom dia! Bom dia! E aí? Eu vou ver se o papai não trouxe presente. Será? Não sei. Presente! Ela vê! Deixou? Sério? Outra mão! Verdade! Não sei. Vai lá ver! Vai lá ver! E aí? Deixou uma cartinha? De um presente? Comeu os biscoitos? Abre! 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 Será que ele deixou? Puxa a fitinha aqui, ó! Que isso! Deixa eu te ajudar! E se ela tem aí, querido Miguel, que você tenha muitas alegrias durante todo este ano que se inicia. Muito obrigado pela bolacha e capim para as renas. Deixei esse lindo presente que você me pediu. Você é um menino muito esperto. Lembre-se de obedecer e respeitar sempre seu papai e sua mamãe. Que a luz do Natal brilhe na sua vida e sua vida e sua linda família durante todo o ano. Que o menino Jesus que nasceu abençoe e proteja sempre! Ho, 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 papai noel! O que é que tem aí, Miguel? O que tem aí, Miguel? O que é que tem aí? É uma parte bem visosa. O que é que tem? O que é que tem aí? O que é que é isso aí? O que é que tem aí? Não sei. só tô conseguindo um desenho aqui ó e na frente dela o que que tem aqui ó eu consigo ver esse desenho eu nem viu o patins eu vou abrir para você não consegue abrir o patins é sério e aí puxa aí vamos ver e aí Patins Patins verdade sim olha aqui os dois patins agora o problema é que eu vou ter a prender a andar eu acho que é fácil andar de patins não é eu vou ajudar você colocar quer que eu te ajudo o que que é isso aqui eu acho que é para proteção para é macio não é isso daí uma proteção para colocar o pezinho aí não sei mas não vai dar para colocar um patins Miguel legal quero ver você andar de patins agora hein ó faz um tio aqui que eu vou ajudar você e agora eu não sei que eu faço isso tem que manter as duas pernas as duas pernas Miguel consegue ficar aí para mostrar você com os amigos ai consigo cuidado e aí você tem que manter os dois pés juntos e aí e aí ó e aí fazer o que amigos eu não sei porque aqui ó isso e aqui ó ó eu vou é uou é uou e com a mãe tomando café pode mostrar a mãe tomando café a mãe acordou agora amigos a mãe nem trocou ainda Tá tomando café da manhã Tá tomando café, aí, ó Ficar craque Vamos fazer o seguinte, quando o Miguel ficar craque A gente volta a gravar? É Então tá bom Então faz o tchum Tem que fazer o tchum aqui agora Tem que fazer aqui Tchum, olha aqui como o papai fez pra eu não cair O papai fez isso pra você não cair? É E se cair, o que acontece? Eu caí em cima do travesseiro Mas não precisava, que eu sei andar Ah, e não machuca o bumbum? É, não precisa que eu sei andar Mas ficou legal, Miguel Você caindo, você não machuca o bumbum Hã? O que você achou? Não gostei Não gostou? Não Tenta andar aí pros amigos verem aqui Eu já sei andar Já sabe? Eu sei andar devagarzinho Vamos ver que eu vou filmar você vindo pra cá agora Eu quero só ver Beleza amigos A gente veio aqui na pista de skate gravar Vamos gravar agora Porque nós vamos fazer uma manobra muito radical com patins Não, mas eu vou subir nessa rampa Você vai subir nessa rampa com patins Sim, mas eu nem só cair Mas essa pista de skate é muito legal, Miguel Pera aí Você vai conseguir subir aqui em cima com patins Ai, tá saindo de cima Me ajuda a subir Ajuda você a subir? Com as duas mãos Vai segurar com essa E com a outra Deixa eu preparar a câmera aqui E você vai vir com as duas mãos Vamos lá Vamos lá Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo O Miguel vai conseguir Que subidona que é essa, Miguel Ele vai subir E agora? Agora eu não sei se eu desço Será? Amigos, eu vou descer essa rampa Você vai descer essa rampa sozinho Deixa eu ver Ah não, não vou deixar você descer essa rampa sozinho, Miguel Cantou até o galo Chegou a cantar até o galo Lá você escutou o galo Sim Eu vou ajudar você Vamos lá Pera aí que eu vou colocar a câmera bem no alto Pra pegar a gente aqui Pode ser? Pode Segurar você Com as duas mãos, eu acho Pode ser? Pode Vai 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 Pronto Foi divertido? Foi divertido Amigos, eu consegui dar um pulo Consegui dar um pulo? Sim Nossa, com patins Uau Ô Miguel Você tá ficando muito craque Olha Eu quero mostrar o patins de perto Pros amigos aqui Beleza amigos Se você chegar até aqui Tem que fazer o que, Miguel? Inscrever no canal É Muito legal Esse patins, hein? Quem gostou do patins tem que dar um Like Ah, se inscreve no canal Dê um like Clique no Se link E compartilhe com Todos que você quiser Ah, que legal E tem que desejar o que pros amigos? Um Feliz Natal Obrigado amigos Quem vai fazer o Tchuu? Eu Tchuu Ai Eu vou escorregar daqui Você vai escorregar Não, 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 não Não pode Você cai, Miguel É Cuidado Não Você vai pular daqui de cima? Me abraça Tem que te abraçar Ai, que descidão Ô, tchuu Ficou legal Sim